Há um sentimento de dureza de coração, que vai colocando essas pessoas no modo automático, principalmente em relação a sua chamada, principalmente em relação a Deus, mas ainda assim Ele está dizendo, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, o quê que Deus está dizendo? Nós normalmente usamos esse texto aqui para evangelizar pessoas não cristãs, olha Ele está batendo na porta do seu coração, se você abrir Ele vai entrar e vai cear contigo e você com Ele, mas essa carta não foi escrita para não cristãos, ela foi escrita por uma igreja, para a igreja em Laodiceia, para pessoas que já conheciam a Ele, e é para essas pessoas que Ele está dizendo, eu estou batendo a porta, porque a porta se fechou, se você ouvir a minha voz, independente do tempo que essa porta ficou fechada, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei contigo e você comigo, ou seja, vai haver intimidade, você vai me conhecer como um Deus pessoal, como um Deus presente, como um Deus que atua, como um Deus que intervém, como um Deus que responde orações, como um Deus que se importa, você vai entrar comigo num nível de intimidade totalmente possível, mas para você até então um campo totalmente e absolutamente inexplorado, a vontade de Deus é que nós tenhamos tanta intimidade, tanta amizade, tanta proximidade, que a sensação é que nós estejamos sentados com eles a uma mesa, e realmente isso no passado chegou a acontecer, porque nos dias de Moisés, Nadab, Abiú e os sacerdotes, subiram com Moisés até o meio da montanha lá no Monte Sinai, e num determinado momento eles avistaram um caminho de esmeraldas e uma mesa, e aí eles tiveram experiências tremendas com Deus, e é isso que Deus espera de nós, que nós não nos acheguemos apenas fazendo pedidos e apresentando as nossas causas, mas nós nos acheguemos como filhos, que amam estar na presença do Pai, para ter com Ele, intimidade com Ele, amém igreja? Se você crê nisso, aplauda forte ao Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Eis que estou a porta e bato, eu quero entrar, eu quero ter intimidade contigo, a tua espiritualidade não pode continuar rasa desse jeito, ela não pode oscilar de acordo com os eventos na sua vida, você não pode estar grato e cheio da minha presença, quando tudo está perfeito e maravilhoso, e você de repente muda, e passa a descreer, e passa a estar indiferente, quando você vive lutas ou está sendo provado na sua fé, a tua espiritualidade precisa crescer como cristão, tua fé tem que amadurecer, você tem que saber que não é por aquilo que eu faço por você, mas é por quem eu sou, e a hora que você me buscar por quem eu sou, então coisas na sua vida serão mudadas, sem que você necessite pedir, porque eu conheço o teu coração e sei o que você tem vivido, se você buscar o meu reino em primeiro lugar, e a minha justiça, todas essas outras coisas serão acrescentadas. Mas Ele está aqui procurando pessoas sensíveis a esse som, pessoas dispostas a despertar e abrir a porta, e assim ser cheios com a sua Shekinah, Shekinah é uma palavra hebraica que designa a presença de Deus, Shekinah significa literalmente, assentamento, habitação ou moradia, no hebraico bíblico essa palavra nunca foi usada, apenas a sua raiz, porquê Shekinah é derivada de Shacham, cujo significado é fazer moradia, é habitar, por exemplo, Êxodo 40.35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, esse permanecia é o Shacham, essa nuvem habitava sobre ela, estava ali, fazia morada sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, então o que Deus espera, é que nós como igreja, entremos numa comunhão com Ele, em que Ele possa habitar, Deus não vem e vai, Ele habita, amém? E você não pode viver de visitação, em visitação a tua comunhão com Deus, tem que ser de ar, Ele quer morar, Ele quer habitar, Ele quer que as suas experiências sejam reais, que você aprenda a ouvir a sua voz, que você seja capacitado com dons espirituais, que através de tua vida, pessoas sejam curadas, recebam palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, Ele quer que através da sua fé, aquilo que já foi liberado nos céus, na cruz do Calvário, possa se materializar nesta terra, Ele quer que através da sua vida, o Reino de Deus, possa se manifestar, então Ele tem que derramar sobre ti, a Sheik-Nah, você tem que ser habitação, você tem que ser a moradia, o significado é esse, só que se a porta estiver fechada, Ele não pode entrar nesse templo, se a porta estiver fechada, Ele não vai forçar, Ele bate a porta, Ele bate a porta, e vamos nos atentar aqui a um fato muito interessante, Ele é Deus, mas ainda assim, Ele precisa bater na porta, porquê? O Senhor é Deus, a igreja é tua, a porta é tua, porquê que Deus precisa bater na porta? Essa porta está trancada? Mas o Senhor continua sendo Deus, porquê que o Senhor não abre a porta, e não derrama da tua glória? Diga para alguém do seu lado, porquê a chave não está mais com Ele? E com quem está? Mateus 16,19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, a chave não está mais com Ele, porque Ele nos deu a chave, as chaves do reino nos pertencem, e hoje Ele depende da nossa, do nosso quebrantamento, da nossa vontade, de abrir a porta para que Ele possa entrar, Ele não vai forçar a entrada, Ele não vai transformar ninguém, numa pessoa sedenta por Ele, essa vontade tem que nascer dentro de mim, eu tenho que estar disposto a abrir a porta do meu coração, a escancarar e a convidar a entrar, porquê que Ele não abre, a chave é minha, eu tenho a chave, só que agora Ele está batendo a porta, Ele continua batendo a porta, Ele quer entrar, Ele quer sentar, Ele quer criar e ter comunhão contigo, só que a chave é sua, há muitas ilustrações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em que Ele profeticamente procura o seu povo, procura a igreja, bate a porta, Mas, em Cantares de Salomão, há um texto em que, profética e literalmente, ele está batendo a porta da sua igreja, a sua amada noiva, Salomão escreveu Cantares, quando ele estava no ápice da sua sabedoria, Ele tinha entre 28 e 30 anos, lá na frente, ele se afasta da presença e da glória, e aí ele escreve outros livros, um deles, Eclesiastes, em que ele lembra do tempo da mocidade, mas ali, tudo para ele era vaidade, tudo tinha passado, você lê Cantares e lê Eclesiastes, você descobre o que aconteceu com Salomão, no decorrer do tempo, um rabino em 95 depois de Cristo, ele disse, todos os livros da Torá Antiga são santos, mas o livro de Cantares é o santo dos santos, porque o livro de Cantares, conta uma história de amor, só que não apenas, do amor de Salomão pela Sulamita, mas é um livro escrito para demonstrar, o amor de Jeová pela nação de Israel, mas também o amor de Jesus Cristo pela sua igreja... Abra comigo Cantares 5, verso 2... Já abriu? Ou vai ler no telão? Para você que está abrindo, eu vou contar uma, enquanto você abre... O que o demônio disse para o pastor? Está me tirando? Diz assim... Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo, abre-me minha irmã, meu amor, pomba a mim, imaculada a minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, já despia a minha roupa, como estonarei a vestir? Já lavei os meus pés, como estonarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele, eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldravas da fechadura, eu abria o meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado, e tinha dito, a minha alma desfaleceu, quando ele falou, busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Jesus, tem batido a porta, ele queria entrar, mas a resposta da noiva foi essa, já tirei a roupa, como é que eu vou vestir e me arrumar de novo, já tirei o sapato, como é que eu vou pisar no chão descalço para ir abrir a porta? A resposta da noiva, é um retrato de uma igreja, sonolenta, preguiçosa, morna, acomodada, é o retrato de uma igreja distraída, desinteressada, desleixada, que não quer honrar o noivo, porque quando a noiva quer honrar o noivo, ela não se preocupa se seu pé vai sujar de novo, se ela tem que se vestir para abrir a porta para o noivo, ela não se preocupa com o esforço que ela tem que fazer para dar lugar para o noivo, porque ela prioriza a honra ao noivo que ela ama, quando eu conheci a pastora Denise, eu estava hospedado numa casa longe da dela, lá no litoral, que para chegar nessa casa você tinha que andar um quilômetro e meio de estrada de barro, e um dia eu tinha combinado de fazer uma visita para ela, só que choveu, mesmo assim eu saí e passei em um lugar antes, só que quando deu o horário e eu não cheguei, com chuva, ela tinha uma motinho, e ela pegou a motinho dela, a XL, e ela foi da casa dela, até o lugar que eu estava, pegou um quilômetro e meio de estrada de lama, viu que eu não estava, voltou para a casa dela, viu que eu não cheguei, ficou preocupada de novo, voltou para o lugar onde eu estava, pegou a estrada de lama, de novo, debaixo de chuva, e aí eu cheguei na casa dela, e a mãe dela disse, ela foi te procurar, e aí então ela chega, toda molhada, cheia de barro, porque era moto, e quando eu vi aquela cena, o que eu pensei comigo? Está no papo, já foi, posso levar para casa, é minha, porque a noiva que ama o noivo, aquela que ama, ela busca, ela vai atrás, ela espera, qualquer esforço para poder encontrar, e o noivo continua batendo mais um tempo, abre a porta, abre a porta, eu quero te ver, meu cabelo já está cheio de orvalho, está difícil ficar aqui fora, abre a porta, só que em um determinado momento, ele para de bater, há um momento em que a igreja acorda, o meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram, por amor dele, tem uma insistência aí nas batidas, a noiva ama o noivo, não é que ela não ame o noivo, ela não só estava tão disposta, a buscá-lo, ela ama o noivo, e esse amor, uma hora, faz com que ela se levante, para abrir a porta, uma hora ela se desperta, ela acorda, e ela vai abrir a porta, eu me levantei para abrir a porta, o meu amado, e as minhas mãos gotejavam o mirra, ele já não estava mais lá, mas ele tinha tocado na fechadura, e ali ficou a mirra, ficou o perfume, e quando ela toca na fechadura, ela fala, os meus dedos tem a mirra doce, tem o perfume dele, que ficou na fechadura, o que acontece, quando a igreja acorda tarde demais, ele para de bater, porque é importante, todos nós entendermos aqui, que Jesus Cristo, é o filho de Deus, que veio ao mundo, morreu numa cruz, ressuscitou, está vivo, mas foi assentado, à destra do pai, foi colocado, numa posição acima dos céus, ele é nome, que sobretudo, outro nome, ele é digno, da tua adoração, ele é digno do teu louvor, ele é digno da tua busca, e se ele insiste, 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 a sua resposta, é um desprezo, é uma desconsideração, se você insiste em não honrá-lo, é bom que você saiba disso, ele não está, numa prateleira do supermercado, na glôndola de promoção, pelo amor de Deus, leve três por dois, ou pague dois e leve três, amém? ele é digno do nosso temor, ele é digno do nosso respeito, agora se você não o honra, se você não o considera digno, se você não o valoriza, e não prioriza a sua presença, uma hora ele vai respeitar a sua escolha, e é por isso que em tantas igrejas, e em tantas nações, foi-se o tempo da visitação, e o que acontece quando ele vai? fica só a mirra, fica só o perfume, fica só a sensação, do que poderia ter sido, se a porta estivesse aberta, e infelizmente nós só damos valor, para aquilo que temos, quando nós perdemos, infelizmente, é assim que funciona, você reclama, reclama, reclama do noivo, você reclama, reclama, reclama da noiva, até que um dos dois vai embora, aí você, ah, perdi, aí valoriza, aí lembra como era bom? Eu me levantei para abrir para o meu amado, só que ele já tinha ido, ficou a mirra, ficou o aroma,